Só com essa combinação Bahia Para escapar do rebaixamento Se o duelo for contra o Vasco O Bahia tem que fazer dos últimos dois jogos Um ponto a mais que o Vasco Se o Vasco fizer três, o Bahia tem que fazer quatro Claro, se o Vasco fizer Quatro, o Bahia tem que fazer seis Não tem como fazer cinco pontos em dois jogos Ou faz quatro ou faz seis Por que eu falo isso? Se o Vasco fizer três, vai a quarenta e cinco E doze vitórias Certo? O Bahia faz quatro pontos Vai a quarenta e cinco e doze vitórias Como o Vasco tem saldo menos dez Contra a saldo menos cinco do Bahia Teoricamente, pelo saldo O Bahia ficaria à frente do Vasco da Gama Em relação ao Santos O Bahia tem que fazer dois pontos a mais Que o Santos nas duas últimas rodadas Certo? Se por exemplo Se o Santos fizer quatro O Bahia tem que fazer seis Se o Santos fizer dois pontos Dois empates O Bahia tem que fazer quatro E assim sucessivamente E agora a ordem inversa, né pessoal? O Vasco, por exemplo O Vasco tem que fazer A mesma pontuação do Bahia Para escapar Se o Bahia fizer seis pontos O Vasco escapa com seis Independente dos outros aqui Bahia faz quatro O Vasco faz quatro Escapa Bahia faz três O Vasco faz três pontos Escapa Bahia faz dois O Vasco faz dois E escapa E assim sucessivamente Em relação ao Santos Santos Pode fazer um ponto a menos que o Bahia Para escapar Por exemplo O Bahia faz quatro pontos Se o Santos Fizer Três Escapa Ou Ou o Santos fazer seis E o Bahia Fazer no máximo Os quatro pontos Ou o Santos Se o Bahia fizer Quatro pontos Vai chegar na quarenta e cinco O Santos escapa Com três Porque aí o Bahia Se o Bahia fizer Quatro pontos aqui Ele vai a Quarenta e cinco E doze vitórias O Santos tem que fazer uma vitória Se empatar os dois jogos Vai a quarenta e cinco E onze vitórias Então vai depender muito da situação O Bahia, por exemplo Se o Bahia fizer Três pontos Vai a quarenta e quatro E doze Aí o Santos Para escapar em relação ao Bahia Teria que fazer dois pontinhos Dois empates Em relação ao Vasco O Santos tem que fazer A mesma pontuação do Vasco Se o Vasco fizer Por exemplo Se o Bahia ganhou os dois jogos E o Vasco, por exemplo Fizer quatro pontos O Santos para escapar Tem que fazer quatro Se o Vasco fizer três O Santos para escapar Tem que fazer três Então essa é a questão importante Não quero confundir muito A cabeça do torcedor aí Mas só para Para que você tenha Uma visualização aqui Para você poder 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 Visualizar Como o Bahia tem quarenta e um O Vasco tem quarenta e dois E o Santos tem quarenta e três A projeção é simples O Bahia tem que fazer um ponto a mais Que o Vasco Certo? Para terminar igual Com o Vasco da Gama E consequentemente garantir A permanência Ou o Bahia Se for o adversário For o Santos Tem que fazer dois pontos a mais Que o Santos Ao final Dos dois jogos Cruzeiro, pessoal Como o Bahia Só pode chegar a quarenta e sete Se o Cruzeiro vencer Um dos dois jogos Estará Livre do rebaixamento Por que o Cruzeiro Não pode empatar os dois jogos Paulinho? Pelo seguinte Se o Cruzeiro empatar os dois jogos Ele vai a quarenta e sete e onze O Bahia ganha os dois jogos Vai a quarenta e sete e treze Então o Cruzeiro tem que ganhar Um dos dois jogos E o Bahia, é claro Ganhar os dois jogos Corinthians Tem dois jogos Um empate garante Matematicamente Corinthians Sábado, por exemplo Abrindo a trigésima sétima rodada Em São Paulo Tem Corinthians e Inter Quando a bola rolar No zero a zero O Corinthians estará Matematicamente Garantindo matematicamente A sua permanência A seriada A próxima temporada Coríntios é quarenta e sete Cruzeiro quarenta e cinco Santos quarenta e três Vasco quarenta e dois Bahia quarenta e um São os cinco que brigam Para escapar do rebaixamento Perfeito? Santos Vamos olhar o Santos de novo aqui O Peixe O Bahia pode chegar A quarenta e sete e treze O Santos para escapar Tem que fazer seis pontos Se o Santos fizer Quatro pontos Vai chegar A quarenta e sete e doze Ficaria atrás do Bahia também Então essa questão é importante Como os três aqui Os cinco tem Onze vitórias Mas os três estão mais próximos Aqui em Santos Vasco da Gama e Bahia Em relação ao Bahia Por exemplo O Bahia pode chegar A se vencer Os dois jogos A treze vitórias Esse é o problema Aqui para Vasco da Gama e Santos Então eles não podem Empatar Em pontos Com o Bahia Porque se empatar Em pontos com o Bahia O Bahia vai ter Vitória Ou vitórias a mais Que eles aqui Espero não ter sido Muito complexo Na explicação Na explanação A partir de agora Tá bom pessoal? Deixa eu passar os jogos Que faltam aqui Para o Bahia América lá em BH E o Atlético Mineiro Em Salvador Corinthians Inter Em São Paulo Coritiba Na capital paranaense Cruzeiro Botafogo no Rio Palmeiras em casa Em BH Santos Atlético paranaense Em Curitiba Fortaleza em casa E o Vasco Grêmio agora em Porto Alegre Na última rodada Bragantino lá Em São Januário Quero a sua opinião Já caíram Goiás Curitiba e América Qual será o quarto rebaixado? Bahia Vasco Santos Cruzeiro Ou Corinthians Quero a sua opinião também Quem serão os quatro Que vão garantir As vagas diretas Para a Copa Libertadores Da América? Palmeiras Botafogo Atlético Mineiro Flamengo Grêmio E Bragantino Quais os quatro Aqui Que vão garantir As quatro vagas diretas? Quais dos seis Aqui Vão garantir as quatro vagas? E quem será campeão brasileiro? Cinco na briga Palmeiras Botafogo Atlético Flamengo E também O Grêmio Fui Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.